Chuva de graça neste lugar, derrama Boa tarde a você, irmão e irmã, nós estamos aqui direto do Santuário Nossa Senhora da Guadalupe para a quinta-feira de adoração. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, você que nos acompanha na sua casa. Vamos viver este momento como um momento de profunda oração, como um momento de encontro com Deus. É Deus quem marca este encontro com você. Quero acolher aqueles que estão aqui no Santuário, aqueles que estão chegando, mas você que está aí na sua casa, eu quero agora te pedir, coloque diante do Senhor suas intenções, coloque diante do Senhor sua preocupação, aquilo que está te inquietando. Nós estamos no meio desta tarde e Deus pode transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. O nosso Deus é o Deus que faz sempre novas todas as coisas. E você pode ligar, ligue para nós, para fazer o seu pedido de oração, neste número que aparece embaixo na tela, no 3, 2, 2, 1, 60, 60, tecle 2 para o seu pedido de oração. Mas você também é convidado a fazer parte desta obra, você também é convidado a ser um evangelizador. Você que tem recebido tantas graças através da rede Evangelizar, você também é chamado a transformar esta gratuidade num gesto concreto. Por isso você pode também se tornar um associado, ligando no 3, 2, 2, 1, 60, 60 e tecle 1. Nós temos aqui algumas pessoas que hoje se tornaram associados, gostaria de mencionar, e já também colocamos estas pessoas em oração. A Sônia da Silva Barbosa, de Aracaju, Aline Mariane, de Toledo, Paraná, a Janaína, de Belo Horizonte, Valéria Cristina, de Sete Lagoas, Minas Gerais, Jéssica Mare da Silva, de Curitiba, Marlene Pereira de Almeida, também de Sete Lagoas, Maria Auriledi, de Fortaleza, e Cristina Rocha Mello, de Aracaju, e tantos outros que vão se tornando sócios desta obra. Faça você também parte desta família, porque aquele que ajuda na evangelização, está também se tornando um evangelizador. Aquele que colabora para manter as obras de evangelização da igreja, se torna também um missionário. E quero convidar agora a você, vamos cantar, pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós, eu navegarei ao que nós queremos cantar, e nós queremos mergulhar, neste Espírito de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Nós estamos nesta campanha das Santas Chagas, olhe para agora este ícone. E olhando para as Santas Chagas de Jesus, hoje nós estamos pedindo, na quarta etapa desta campanha, a Chaga do Pé Direito, pedindo a virtude da fé, olhando para as Santas Chagas do Senhor, peça agora, vem Espírito Santo, se você quer pedir pela sua saúde, uma enfermidade, você que nos acompanha no hospital, no presídio, no seu trabalho, as Chagas de Jesus, são Chagas gloriosas, toca no Senhor com as Tuas Chagas, e nós seremos curados, toca no Senhor e seremos restaurados, e nós queremos pedir, vem Espírito Santo, clame você em casa, clame que o Espírito Santo venha ao seu encontro, peça que este fogo do céu, abrase a sua vida neste momento, para que a sua vida já seja transformada, que você seja repleto por esta graça do Espírito, e vamos abrindo o nosso coração, para que possamos acolher também a Palavra de Deus nesta tarde, e ali adorarei, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, cante Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo, você na sua casa, coloque sua mão sobre o seu coração e peça, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Espírito, vem como viestes em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-nos, e enche-me de novo, e escute neste momento, escute o que o Deus tem para te dizer, que desce como fogo, hoje Deus quer nos levantar para a confiança, Deus quer que você confie, que você se entregue, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei o que tem se passado na sua casa, mas Deus sabe, coloca sobre Ele agora as suas preocupações, coloque nas chagas do Senhor, eu te convido mais uma vez, olhe novamente para as chagas do Senhor, Ele foi chagado por amor, e mesmo ressuscitado, Ele continua chagado, foi assim que Tomé o reconheceu, olha aqui Tomé, olha as minhas mãos, olha o meu lado e creia, porque sou eu, aquelas chagas que na sexta-feira sangraram, são as mesmas chagas que no domingo se tornam, chagas de ressurreição, chagas gloriosas, por isso nós queremos pedir, que o Senhor Jesus toque com as suas chagas gloriosas na sua vida, você pode ser liberto neste momento, tome posse disso, Deus pode te curar, é isso que Ele quer realizar, e escute a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, é bem curtinho, é apenas um versículo, e a palavra de Deus nos diz assim, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, eu gostaria que focasse no quadro das santas chagas, e eu vou ler mais uma vez, e enquanto você contemple este ícone das santas chagas, você possa ouvir agora mais uma vez, o que o Senhor está te dizendo, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, eu quero que você aqui no santuário, você que está em casa, coloque mais uma vez a sua mão sobre o seu coração, e que você já possa desde agora, tomar posse desta palavra, é uma palavra de fé, o profeta Isaías diz que, a palavra de Deus quando desce do céu, é como chuva, ela não volta sem ter produzido o seu efeito, então tome posse agora desta palavra, e com a sua mão no seu coração, você pode repetir comigo, eu te confio Senhor, todas as minhas preocupações, todas as minhas preocupações, porque eu sei, eu tenho certeza, que o Senhor está cuidando de mim, e é isto que a palavra diz, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós, meu irmão, deixa esta pergunta agora, descer ao profundo do seu coração, o que é que tem te preocupado? Existe alguma coisa, que está tirando a sua paz? Quais são as grandes tribulações, que você tem vivido ao passado? a palavra de Deus não engana, se Jesus nesta tarde diz, lança sobre mim toda a vossa preocupação, quer dizer que é tudo, tudo, ou você duvida, que existe algo que Deus não seja capaz de alcançar, ou você duvida, que existe algo que seja impossível para Deus, eu quero te convidar, meu irmão, nesta tarde, a um desafio de fé, o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de milagres, e eu me lembro, ainda na minha época de formação, antes de me tornar freio, padre, eu me lembro, no curso de filosofia, tinha uma disciplina complicada, uma das mais complicadas de todas, que se chama lógica, força muito a cabeça da gente, é terrível, e o padre Silvio, que era o professor desta matéria, ele dizia assim, gente, estudem, estudem, porque Deus não faz milagre, para a gente relaxada, era isso que o padre dizia, ele dizia aquilo, porque nós precisávamos nos esforçar, o quanto pudéssemos, para alcançar a nota, e aquilo era por causa de uma nota, o milagre pode acontecer na sua vida, é claro que nem sempre, Deus vai responder, do jeito que você espera, do jeito que você deseja, mas a resposta de Deus, será sempre de acordo, com aquilo que você precisa, é isso, Deus nem sempre vai te dar, o que você quer, mas o que você precisa, isso jamais vai te faltar, isso não te faltará, o milagre pode sim, acontecer na sua vida, mas da sua parte, é preciso esforço, e o esforço, que Deus pede hoje, nesta tarde, é o esforço de confiar, lançar sobre Ele, todas as vossas preocupações, porque Ele, tem cuidado de vós, você aqui no santuário, olha para quem está ao seu lado, e fala agora para essa pessoa, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, e você que está em casa, está com alguém do seu lado, quem sabe você está, no seu local de trabalho agora, você tem lá aquele gerente, aquele patrão estressado, lá do seu lado, chega lá para ele, dá uma batidinha no ombro dele, com muito cuidado, e diz assim, o Senhor está cuidando de você, você não está sozinho, e sobretudo você, meu irmão, eu sinto claramente, que o Senhor agora, está tocando pessoas, que estão mergulhadas, numa profunda solidão, pessoas que estão sozinhas, neste momento em casa, e que estão duvidando, será que Deus realmente, pode fazer algo na minha vida, porque eu já pedi tantas vezes, e Ele não me responde, Deus pode fazer o milagre, agora você está disposto a se entregar, você está disposto a lançar sobre Ele, todas as suas preocupações, Deus nos pede entrega meu irmão, Deus nos pede entrega minha irmã, você sabia, esta é uma realidade, tem pessoas, que se acostumaram, a viverem apegadas ao seu sofrimento, tem pessoas que se acostumaram, a viverem apegadas a sua dor, tem pessoas que escolheram na vida, o lugar da vítima, e me desculpe, mas é verdade, tem pessoas, que já se acostumaram, a viverem sendo tidas, como coitadas, Deus não te fez um coitado, você é um vitorioso, uma vitoriosa, em Cristo Jesus, mas você precisa se convencer disso, por suas chagas, por suas santas chagas, nós somos curados, nestas mãos, nestes pés, no seu lado, transpassado, meu irmão, está a nossa salvação, se você está cansado, eu te convido, nesta tarde, descansa no coração, de Deus, Ele dizia, na liturgia, semana passada, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados, e é também, o evangelho, do dia de hoje, da liturgia de hoje, e eu vos darei descanso, que tal, você trocar, este fardo pesado, da sua vida, que tal, você trocar, este peso, pela suavidade, de Deus, sabe, dificuldades, você vai ter sempre, você sempre, vai ter lutas, não dá, para fugir da cruz, nós somos discípulos, não é verdade? O discípulo, segue o mestre, se o caminho do mestre, passou pela cruz, quer dizer, que nós também, vamos passar, pela cruz, com Cristo, por isso, não ache estranho, se na sua vida, você sente a dor, se na sua vida, você passa, pelo sofrimento, se na sua vida, você passa, por incompreensões, não tenha medo, não tenha medo, este é o normal, do cristão, não seria normal, se vivêssemos, numa falsa paz, onde não tivéssemos, o que nos inquietar, nosso querido, padre Zezinho, numa de suas, tantas canções, ele diz assim, que a paz do cristão, é uma paz inquieta, porquê, o cristão está em paz, porque ele sabe, que Deus está no controle, de tudo, ele sabe, que Deus está no comando, de todas as coisas, mas será sempre, uma paz inquieta, porque Deus, não nos deixa parar, cristão que para, cria lodo, cristão que para, cria limo, cristão que para, começa a estragar, você sabe, para que serve, coisa guardada, coisa guardada, só serve para criar mofo, deixa aquela roupa novinha, aquela roupa perfeita, guardada lá no guarda-roupa, deixa lá sem usar, vai guardando, tem gente que é assim, não é, vai comprando, 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 não sabe nem para que, que vai usar tudo aquilo, mas tem que comprar, e vai guardando, a roupa vai embolorando, a roupa vai estragando, comida, muito tempo guardada, na dispensa, vai mofando, vai embolorando, embolorando, por que que eu estou, dizendo isso? Porque se você, resolver parar, no meio do caminho, você vai embolorar, você vai estragar, cristão que tem a sua vida, guardada para si mesmo, é um cristão que vai mofar, e coisa mofada, não serve para nada, por isso meu irmão, e minha irmã, escuta bem, não reduza a sua vida, ao momento, não fique paralisado, no momento em que, você está vivendo agora, a sua vida, é mais do que, a sua dor, a sua vida, é mais do que, a sua enfermidade, a sua vida, é muito mais, do que aquele, conflito familiar, Deus está ao seu lado, lança sobre ele, toda a sua preocupação, e vamos, abrir o nosso coração, para o louvor, dizer assim, Senhor, mesmo na tempestade, mesmo na solidão, mesmo nas dificuldades, que rondam a minha vida, você, você mulher, que está rezando agora, pelo seu matrimônio, mesmo nas minhas dificuldades, conjugais, você marido, Senhor, coloca claramente, neste momento, no meu coração, de um homem, que no seu trabalho, acompanha agora, pela internet, a nossa programação, e você está agora, se perguntando, eu já fiz tanto mal, para a minha família, será que é possível, recomeçar? Nosso Deus, é o Deus do impossível, Ele faz maravilhas, comece louvar agora, pela obra de Deus, na sua vida, comece louvar agora, e te convido, mais uma vez, a você ligar, e ir colocando, os seus pedidos, daqui a pouco, nós vamos fazer a oração, diante do ícone, das Santas Chagas, mas eu já te convido, a você ligar, colocar o seu pedido, de oração, mas já colocar, também como gratidão, dizendo, eu já te agradeço Senhor, eu estou colocando a intenção, mas eu estou te agradecendo, e você pode ligar, mais uma vez, então eu passo o número, 3, 2, 2, 1, 60, 60, Tecle 2, para o seu pedido, de oração, e você que deseja, se tornar um associado, você que quer fazer parte, desta família, 3, 2, 2, 1, 60, 60, Tecle 1, eu te convido agora, a você fechar, os seus olhos, na sua casa, aqui no santuário, onde você estiver, tem pessoas, que acompanham, até mesmo do celular, já ouvi tantas pessoas, dizendo, acompanha a programação, do meu celular, às vezes sentado, num banco de praça, não importa, onde você estiver, agora, deixa esta canção, entrar no seu coração, mesmo na tempestade, mesmo na solidão, coloca diante do Senhor, a sua solidão, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, em verdade, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, mesmo que eu não saiba louvar, eu te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, em verdade, eu gostaria de, dizer algo, para você agora, se hoje nós somos convidados, a aprender a confiar no Senhor, eu sei que, ao mesmo tempo, isso é um desafio para muitos, hoje é o dia do amigo, nós não podemos deixar passar em branco, esta data, e quando nós lembramos, de confiança, nós lembramos também, dos nossos amigos, talvez você tenha aquela pessoa, em que você pode confiar, em que você pode ser um confidente, aquela pessoa, em que às vezes, muito mais do que a sua família, aquela pessoa, ela já te ouviu, ela já foi uma presença de Deus, na sua vida, eu quero que você louve também agora, pelos amigos que Deus te deu, em quem você pode confiar, mas eu quero te convidar, a ir muito mais além, eu quero te convidar, a algo mais, que o Senhor quer para você, é verdade, que tem muitas pessoas, que perderam a capacidade, de confiar, pessoas que, por causa de uma dor, por causa de uma ferida, já disseram assim, eu não vou confiar, mais em ninguém, e a palavra de Deus, ainda nos diz, maldito homem, que confia no outro homem, como que então, eu vou confiar, em alguma pessoa, meu irmão, minha irmã, o outro, é tão limitado, quanto você, não espere, demais dos outros, mas acredite, que Deus, pode fazer uma obra, não espere, demais das pessoas, colocando uma carga, exagerada, dizendo, essa pessoa, vai me fazer feliz, essa pessoa, vai me realizar, essa pessoa, é tudo para mim, não cometa, esta bobeira, de dizer isso, porque assim, como você, esta pessoa, que está ao seu lado, também é muito falha, também é limitada, mas hoje, eu quero te dizer, que se por um lado, hoje você é chamado, a agradecer a Deus, pelos amigos, que Ele te deu, por outro lado, eu também te digo, lança sobre o Senhor, a sua confiança, confia no Senhor, porque Ele, não vai te trair jamais, eu sei, que tem muita gente, que já não consegue, mais acreditar, tem muita gente, que já não consegue, mais confiar, talvez você, tenha sido traído, no seu namoro, talvez aquela pessoa, que parecia, ser tão próxima, de você, também te traiu, seus segredos, podem ter sido, revelados, você não confia, no marido, você não confia, na esposa, aquele filho, que um dia, mentiu para você, e agora você, tem dificuldade, de acreditar, aquela pessoa, no trabalho, que você sempre olha, sabe, com olhar de desconfiança, se convença disso, confia unicamente, no Senhor, e do outro, espere somente, que Deus é capaz, de fazer algo, por ele, mas hoje, deixa Deus, renovar a sua confiança, deixa Deus, renovar a sua capacidade, de acreditar, quantas pessoas, com sonhos adormecidos, já não conseguem, mais sonhar, já não conseguem, mais acreditar, antes da cruz, naquele momento, difícil, os apóstolos, também deixaram, de acreditar, quando viram, que o grande Cristo, o Senhor, aquele, que era a razão, da vida deles, por um momento, estava, transpassado, crucificado, mas, eles puderam, contemplar, no domingo, da ressurreição, que aquele mesmo, Jesus, estava glorioso, ressuscitado, deixa Deus, ressuscitar, a sua vida, deixa Deus, ressuscitar, os seus sonhos, deixa Deus, te fazer, sorrir, novamente, chega, chega, de ficar, contando, com as próprias, forças, chega, de ficar, dando, cabeçadas, na vida, você, que já, se apoiou, em pessoas, você, que já, se apoiou, em tantas, coisas, se apoie, hoje, em Deus, Deus, não, vai, te trair, porque, ele, é fiel, não, importa, quantos, te passaram, para trás, não, importa, o quanto, abandonado, você, se sinta, Deus, se comprometeu, com você, e, ele, não, falhará, jamais, é, por isso, que, nós, queremos, dizer, eu, te louvo, Senhor, eu, te louvo, em verdade, vamos, cantar, isso, mais, uma, vez, esta, é, a grande, descoberta, no final, das contas, só, temos, a ti, Senhor, somente, tu, a minha, herança, por isso, eu, te louvo, te louvo, em verdade, saiba, meu irmão, que, uma estreita, ligação, entre, louvar, e, confiar, a minha, herança, aprenda, isso, agora, a ligação, é, estreita, entre, louvar, e, confiar, porque, só, louva, quem, confia, você, pode, agora, estar, pedindo, algo, a Deus, eu, já, estou, te, desafiando, a louvá-lo, agradecer, por quê? Porque, você, só, vai, agradecer, quando, você, sabe, que, você, confia, que, você, acredita, eu, não, estou, vendo, agora, neste, exato, momento, os, frutos, concretos, mas, eu, já, vou, louvar, a Deus, porque, Deus, não, decepciona, porque, Deus, não, falha, por isso, pare, de, ficar, servindo, as, suas, dificuldades, não, se, torne, escravo, das, suas, tribulações, pare, de, ficar, idolatrando, sua, enfermidade, por que, que, o, padre, está, falando, isso, porque, tudo, aquilo, que, nós, colocamos, acima, de, Deus, se, torna, o, nosso, ídolo, eu, que, é, um, homem, é, uma, mulher, de, fé, mas, saiba, que, todas, as, vezes, que, você, se, deixa, abater, em, que, você, deixa, de, confiar, você, está, transformando, o, seu, problema, em, algo, acima, de, Deus, chorar, faz, parte, da, nossa, vida, sofrer, faz, parte, assim, também, como, leva a acreditar, e dizer, que a minha vida, não se resume ao momento, eu, sou, muito, mais, Deus, tem, muito, mais, do, que, aquilo, que, eu, estou, vivendo, agora, aprenda, a, confiar, e, olhar, a, vida, a, partir, da, dimensão, da, fé, não, perca, muito, tempo, perguntando, porquê, Deus, estou, doente, porquê, Deus, estou, enfermo, o, porquê, que, o, Senhor, levou, esta, pessoa, da, minha, vida, você, que, está, sofrendo, por causa, de, alguém, que, partiu, você, que, está, agora, dizendo, porquê, que, está, tão, difícil, o, meu, trabalho, porquê, tanta, perseguição, vamos, trocar, esta, pergunta, vamos, deixar, esse, porquê, de, lado, isso, não, importa, quem, sabe, que, a, sua, vida, está, nas, mãos, de, Deus, vai, sempre, ter, a, de, que, Deus, será, sempre, a, última, palavra, por isso, que, nós, dizemos, que, ele, é, o, alfa, e, o, ômega, ele, é, o, o, fim, se, eu, coloquei, minha, vida, nas, mãos, de, Deus, eu, sei, que, a, última, palavra, está, nas, mãos, dele, por isso, mais, uma, vez, eu, te, convido, a, rezar, com, esta, canção, mesmo, na, tempestade, lembre-se, daquele, outro, texto, do, evangelho, quando, Pedro, é, convidado, por, Jesus, andar, por, sobre, as, águas, as, águas, ali, era, sinal, das, dificuldades, era, madrugada, os, ventos, sopravam, não, havia, situação, mais, terrível, e, naquele, momento, Jesus, convida, Pedro, andar, por, sobre, as, águas, você, pode, hoje, escutar, o, convite, de, Jesus, como, ele, falou, para, Pedro, hoje, ele, diz, vem, Paulo, vem, João, vem, Maria, ouça, meu, convite, venha, caminhar, por, sobre, as, águas, venha, caminhar, por, sobre, as, dificuldades, mas, talvez, você, se, lembre, que, num, certo, momento, Pedro, ele, afundou, ele, a, afundar, e, ele, desesperado, gritava, assim, Senhor, salva-me, salva-me, Senhor, porque, que, Pedro, afundou, porque, ele, estava andando, por, sobre, as, águas, e, num, determinado, momento, ele, deixou, de, olhar, para, Jesus, ele, deixou, de, olhar, para, Senhor, olhe, para, ele, agora, ele, deixou, de, olhar, para, Jesus, e, ele, começou, olhar, para, as, dificuldades, eu, quero, que, você, agora, faça, isso, que, você, olhe, para, o, Senhor, e, não, para, as, dificuldades, porque, a, meta, da, sua, vida, é, Jesus, a, meta, da, sua, vida, não, este, câncer, a, meta, da, sua, vida, não, esta, crise, familiar, a, meta, da, sua, vida, é, Jesus, se, você, não, quer, afundar, olhe, para, o, Senhor, mas, se, você, sente, que, eu, estou, me, afogando, eu, afundando, como, Pedro, você, também, pode, gritar, Senhor, salva-me, diga, isso, agora, Senhor, salva-me, eu, da, tua, mão, para, me, resgatar, porque, eu, deixei, Senhor, de, olhar, para, ti, e, eu, deixei, que, as, tempestades, da, vida, atraísse, mais, a, minha, atenção, do, que, a, tua, presença, que, está, lá, o, tempo, todo, com, as, mãos, estendidas, dizendo, vem, se, agarre, na, minha, mão, se, firme, na, minha, presença, eu, te, convido, mais, uma, vez, feche, os, seus, olhos, e, deixe, esta, canção, se, tornar, oração, abra-se, para, o, louvor, deixa, Deus, renovar, a, sua, confiança, e, diga, mesmo, que, esteja, doendo, mesmo, na, tempestade, mesmo, na, solidão, Senhor, eu, te, louvo, na, tempestade, mesmo, que, se, agir, de, um, lá, te, louvo, te, louvo, em, verdade, às, vezes, você, não, sabe, nem, o, que, dizer, mesmo, que, me, faltem, as, palavras, mesmo, que, me, falte, as, palavras, que, não, saiba, nem, louvar, Senhor, mas, muito, obrigado, você, pode, dizer, para, ele, você, aqui, no, santuário, você, em, casa, ergue, seus, braços, e, cante, pois, somente, eu, tenho, a, ti, tu, és, a, minha, herança, tu, és, a, minha, herança, eu, te, louvo, Senhor, Te louvo, Te louvo, em verdade, Te louvo, em verdade, Esta é a grande descoberta, nós só temos a Deus, pois, somente, tenho a, Ti, Tu, Tu és a minha herança, Te louvo, Te louvo, Te louvo, em verdade, Enquanto, víamos para cá, eu, não, não, vim aqui sozinho, né, alguns jovens me acompanham, vêm junto sempre para interceder, para estar junto, nós rezávamos no carro, e uma palavra que Deus colocava para nós, era que era preciso ter a docilidade de uma criança, eu gostaria que você ouvisse agora, este salmo tão curto, que é o salmo 130, um salmo de apenas três versículos, enquanto você ouve este salmo, você possa deixar a graça de Deus te alcançar, este era o salmo preferido de Santa Teresinha, que no meio das tempestades, ela se colocava como criança e dizia, não tem problema Senhor, eu sou criança em Tuas mãos, eu sou criança em Teus braços, por isso eu me abandono, por isso eu me entrego, e o salmo 130 diz assim, Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim, ao contrário, eu mantenho em calma e sossego a minha alma, olha só, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno, assim está a minha alma em mim mesmo, como é bonito nós andando pela rua, às vezes dentro de uma igreja, em alguma repartição pública, você olha no meio de tanta gente, andando para lá e para cá, no meio de tanto trânsito, você olha aquela criança, recém-nascida dormindo, esses dias, estava em Ponta Grossa, num festival de rock cristão, aqueles rocks bem pesados mesmo, e tinha uma criança de dois meses de idade, que ela estava lá dormindo calmamente, no meio de todo aquele som pesado, aquela criança dormia calma e sossegada, por quê? Ela sabia que estava nos braços da sua mãe, você já parou para pensar, que a sua vida está nos braços de Deus, que o tempo todo Deus tem estado ao seu lado, que o tempo todo Deus tem dito para você, você não está sozinho, eu estou contigo, e que mesmo naqueles momentos em que você diz, cadê você Deus, onde é que você está? por que que você não vem intervir agora na minha vida, nesta hora que eu mais preciso? Você que já disse, eu acho que Deus nem existe, porque se Ele existisse, Ele já teria feito alguma coisa na minha vida, quando você acha que você está parado no meio do caminho, e já não tem mais forças para caminhar, aí é um dos momentos em que Deus te convida, a você se deixar carregar, é o momento em que Deus quer te carregar no colo, você que está cansado, o Evangelho de hoje também vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados, se você se sente assim cansado, atribulado, repouse em Deus, Ele está pedindo, venha, venha descansar nas minhas chagas, as chagas de Cristo, são como aquelas brechas abertas, no alto das montanhas, onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos nos esconder, onde podem soprar os ventos, onde podem vir os terremotos, mas você tem a certeza de que você não é abalado, e o Salmo 130 termina dizendo assim, Israel, põe tua esperança no Senhor, lembra que eu dizia há pouco, pare de ficar esperando demais dos outros, aquele homem difícil, aquela criatura que de repente você gostaria de chegar em casa e não encontrar mais, aquela mulher complicada, aquele filho meu Deus do céu, não tem jeito, comece a esperar mais em Deus do que nas pessoas, que você vai poder experimentar, os pequenos milagres de Deus dia a dia acontecendo na sua vida, Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre, agora quer dizer, neste exato momento, lance-se nos braços de Deus, desapegue-se da sua dor, aprenda a agradecer ao Senhor, vivemos esses dias atrás, um momento muito difícil, eu sou de Ponta Grossa, moro lá, e lá sou assessor de ocesano da juventude, e nesses dias nós vivemos assim, uma experiência de perda muito triste, de um jovem que estava sempre junto conosco, sofreu um acidente de moto, foi muito grave, foi para a UTI, e não acordou mais, deu morte cerebral, e naquela semana, muita gente na cidade, muitos jovens, rezavam, rezavam e pediam, estavam confiando, entregando nas mãos de Deus, foi muita oração mesmo, foi muito abandono, foi muita entrega, foi muita confiança, mas o Henrique faleceu, domingo passado, foi seu sepultamento, neste momento, algumas pessoas, podem se perguntar, onde é que está Deus, que não estava ouvindo a oração, como eu vou confiar neste Deus, se Ele não respondeu, aquilo que eu estava pedindo, eu tenho certeza, que Deus ouviu, cada Ave Maria, que Deus ouviu, cada Pai Nosso, que Deus ouviu, cada Santa Missa, que Deus ouviu, cada Vigília, que foi feito, por aquele jovem, eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida, e pude dizer isso, no velório dele, que cada Ave Maria, foi um degrau, para que o Henrique, agora pudesse estar, junto de Deus, sabe meu irmão, às vezes é difícil confiar, porque nós queremos, a garantia, que as coisas aconteçam, do jeito como nós queremos, do jeito como nós esperamos, mas não é esse, o papel de Deus, na nossa vida, o papel de Deus, na nossa vida, é nos salvar, é nos conduzir, na direção da salvação, e diante do mistério, da vida, da morte, da doença, da dor, da enfermidade, o Senhor só pede, para mim, para você, se lance, se jogue, porque ninguém, que se abandonou, em mim, ninguém, que tenha lançado, sobre mim, as suas preocupações, ficou sem ser atendido, Deus quer te ouvir, nesta tarde, quem sabe, você já não faz, muito tempo, que não reza, quem sabe, você já se esqueceu, de como é rezar, Jesus está, te pedindo, uma chance, dá uma chance, para Jesus, você já deu chance, para tantas pessoas, você já acreditou, em tantas coisas, você já buscou, quem sabe, até mesmo, coisas absurdas, quantas coisas, você já buscou, para preencher, o vazio, do seu coração, hoje, Jesus está te pedindo, meu filho, minha filha, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, eu sou aquele, que faz novas, todas as coisas, e eu quero, que você repita, aqui em casa, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, eu creio, no teu amor, por mim, no teu amor, por mim, e pelas tuas chagas, pelas tuas, pelas tuas, santas chagas, pelas tuas, santas chagas, eu acredito, eu acredito, que a minha vida, pode ser transformada, pode ser transformada, e nós vamos, neste momento, diante do Senhor, rezar, pedindo, que o Senhor, pelas suas, santas chagas, ele esteja, agora, junto de nós, que ele vem, agora, em nosso auxílio, você é convidado, a se voltar, para o Senhor, e fazer, ainda, também, o seu pedido, de oração, liga, ainda, dá tempo, 3, 2, 2, 1, 60, 60, para você, que quer se tornar, um associado, e 3, 2, 2, 1, 60, 60, para você, que quer fazer, o seu pedido, de oração, que brote, Senhor, das tuas, santas chagas, mais uma vez, o teu sangue, redentor, sobre a nossa vida, toca, no Senhor, que a tua, chaga, gloriosa, toque, as nossas, chagas, dolorosas, da tua, cruz, reze, com esta, música, desejo, lavado, as chagas, de Cristo, são como, rios, que nos, trazem vida, e ver, sair, das tuas, chagas, sangue, redentor, sangue, redentor, vem, nosso, auxílio, Senhor, nesta tarde, Teu sangue, teus sangue, nos cura, teus sangue, nos liberta, teus sangue, é capaz, de gerar, conversão, teus sangue, pode gerar, milagres, cante, mais uma vez, Teu sangue, cura, Senhor, sangue, cura, Senhor, Deus, sangue, cura, com amor, sangue, tem poder, para curar-me, para curar-me, e vamos rezar, meu irmão, por Suas Santas Chagas, Suas Chagas Gloriosas, o Cristo Senhor, me proteja e me guarde, Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas, sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço, pelo Vosso ato redentor, carregaste em Vosso próprio corpo, os meus pecados, e de toda a humanidade, nas Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades, em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, coloque agora a sua intenção, saiba que Deus é o Deus do impossível, não há impossível para o Senhor, Teu sangue tem poder para curar, você que nos acompanha em casa, nos hospitais, fixe os seus olhos nas Santas Chagas do Senhor, até mesmo você que quem sabe está assistindo no presídio, você que está aflito na sua casa, você que agora chora, coloque a sua intenção, Senhor, Deus sangue cura o amor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curastes da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé, ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da redenção, amém. Pediria que a câmera mais uma vez, focasse nas Santas Chagas do Senhor, Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me, Deus tem poder para Te curar, Deus sangue cura, Senhor, não há impossível, Deus sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me, põe-me aos pés da tua cruz, E você que está aqui no Santuário, você é neste momento convidado a se aproximar, a Palavra de Deus nos diz que por Suas Chagas, por Suas Santas Chagas, nós somos curados, e das chagas do Senhor, erradia este poder que cura, você que também está em casa, você também é atingido por este momento, seja como aquela mulher do Evangelho, que sofria daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia, mas ela dizia, se eu ao menos tocar na orla do manto do Senhor, eu serei curado, venha com fé, não venha duvidando, nesta tarde, Deus quer fazer de você, um grande testemunho, uma testemunha, Deus quer que você testemunhe, a graça dEle na sua vida, vai Senhor o Teu sangue jorrar sobre a nossa vida, vai Senhor o Teu sangue jorrar sobre este santuário, que o Teu sangue possa jorrar Senhor, de Tuas Chagas gloriosas, em todos aqueles que nos acompanham em casa, cura Senhor, Teu sangue tem poder, para curar, para curar, cante mais uma vez, Teu sangue cura Senhor, Teu sangue cura Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder, para curar, pelas santas chagas de Jesus, o mal é disperso, neste momento, são muitas casas libertas, neste momento, pelas santas chagas de Jesus, é destruído o império de Satanás, em muitas vidas, em muitas casas, porque as chagas de Cristo, são sinais terríveis, para o mal, porque aquilo que na sexta-feira, se tornou um sinal de zombaria, se tornou também, a sentença de morte, do pecado e do mal, que pelas santas chagas de Jesus, você que neste momento, pede a libertação do vício, seja curado em nome de Jesus, seja libertado em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, Senhor, nós te agradecemos, pelo teu poder, que o Senhor, em a paz, como ele passou, há dois mil anos atrás, ele está aqui vivo, receba todo o amor de Deus, na sua vida, você que está com o coração partido, machucado, por causa do relacionamento, que acabou, o Senhor, o Senhor agora está reconstruindo, o seu coração, o seu paralítico andar, e nasceu dentro de mim, a fé, acredite, que há muito, eu já não tinha, O Senhor te ensina, a confiar novamente, eu senti meu coração, arde, e gritei para o Senhor, me desculpe, peça, peça com fé, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, vem me curar Senhor, tu és o Santo de Israel, tu és o Santo de Israel, diante de ti a tempestade, se cala, o Senhor visita neste momento, uma mulher que nos acompanha agora pela TV, você está em casa assistindo, você estava ameaçando tirar a própria vida, escute isso, você que estava agora em casa, mulher, você que estava ameaçando tirar a própria vida, o Senhor agora está te envolvendo com o seu amor, com a sua misericórdia, você que recentemente descobriu que estava grávida, o Senhor agora está entrando aí na sua vida, mulher, na sua casa, você teve medo dos seus pais, você estava pensando em abortar, mas agora o Senhor te diz, este filho será uma bênção na sua vida, este filho será uma bênção na sua casa, agradeça ao Senhor, se aproxime do Senhor, a fé que há muito já não tinha, seja renovado na sua vida de fé, busque ao Senhor, busque intensamente ao Senhor, e cante Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, me cura, pelas santas chagas de Jesus, ele abre neste momento as portas do emprego, tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé, Jesus filho de Davi, me cura, Tu és o santo Senhor, és o santo de Israel, eu te dei dia, tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé, Jesus filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé, tenha certeza meu irmão, minha irmã, nenhuma oração fica sem ser respondida, não existe oração que não seja ouvida por Deus, se cala, meu Deus honra a minha fé, Deus está ouvindo a sua oração, Ele está honrando a sua fé, eu sei que o Senhor tem pra mim, tuas promessas não vão deixar de se cumprir, eu sei que o Teu Espírito está agindo em mim, Jesus, cante Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé, Jesus filho de Davi, me cura, Tu és o santo Senhor, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé, eu vou continuar segurando o ícone das santas chagas, eu quero que você aqui no santuário, você em casa, você possa olhar agora para o Senhor, se abandona, se entrega, confia inteiramente, confia totalmente, você não precisa viver a sua vida, simplesmente como um mero espectador, quantos testemunhos você ouve pela TV, pela rede evangelizar, pelos programas de rádio, pela TV, mas Deus não quer que você seja simplesmente um mero espectador, Deus quer que você seja também um protagonista, Deus quer fazer de você, uma testemunha da obra dele na sua vida, Deus quer que você abra os seus lábios, e possa testemunhar a grande bênção de Deus, por isso eu gostaria de, chegando já quase no finalzinho, nós pudéssemos novamente agradecer ao Senhor cantando, eu te louvo Senhor, eu te louvo em verdade, lembre-se, gratidão e confiança, anda junto, lança sobre Ele toda a sua preocupação, porque Ele é quem cuida de vós, Deus está cuidando de você, Ele está atento ao seu clamor, e eu quero que você, possa chegar ao final deste momento, com seu coração agradecido, eu tenho certeza que centenas de pessoas, foram e estão sendo alcançadas neste momento, é por isso Senhor, que nós te louvamos, você não precisa ver agora o resultado, mas você vai colher os frutos na sua vida, agora, simplesmente, confie e agradeça, obrigado Senhor, te louvo em verdade, mesmo na tempestade, mesmo na solidão, não importa o que aconteça, você já está convencido disso, eu te louvo Senhor, te louvo, te louvo em verdade, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, mesmo que eu não saiba louvar, eu te louvo, te louvo, te louvo em verdade, olhe para as santas chagas de Jesus, e cante, pois somente eu tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, por isso eu te louvo, te louvo, te louvo em verdade, e receba neste momento a bênção, a bênção pelas santas chagas de Jesus, e que esta bênção seja o selo, que esta bênção seja a marca de Deus em sua vida, eu creio que o impossível já aconteceu, eu creio que o impossível já se realizou, eu creio, diga isso, eu creio, eu acredito, eu acredito, não é para amanhã, não é para amanhã, a graça que Deus tem para mim, a graça que Deus tem para mim, é para o agora, é para o agora, receba na sua vida agora esta bênção, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, cante, cante forte, pois somente eu tenho a ti, te louvo, te louvo em verdade, e é assim que nós vamos já chegando, ao finalzinho deste momento, mas tem muita programação ainda, para você continuar, continue ligado em toda a programação, acompanhando em sua casa, onde você estiver, e saiba, você está guardado pelas santas chagas, mais uma vez eu quero te pedir, ligue, no número que aparece agora embaixo da tela, e se torne um sócio desta obra, ajude esta obra a alcançar mais e mais pessoas, e fale desta obra para os outros, nós não podemos nos calar, diante daquilo que Deus realiza em nossas vidas, você não pode se calar, diante daquilo que Deus tem feito na sua vida, por isso ligue, torne-se um sócio, e traga mais pessoas, para fazer parte desta família, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, que Ele seja sempre a sua proteção, e lembre-se, Deus está contigo, não tenha medo, a cruz estará sempre presente, mas em Cristo, nós somos mais que vencedores, diga isso para quem está aí ao seu lado, na sua casa, quem sabe não é o momento de você, dar agora um abraço nesta pessoa, sabe esta pessoa que está indo emburrada, às vezes ao seu lado, dá um abraço nela neste momento, e é assim que nós queremos encerrar esta programação, com alegria, com alegria, sorria, sorria meu irmão, porque o nosso Deus, é o Deus da alegria, as suas chagas, as suas santas chagas, é a nossa salvação, é a nossa alegria, e é assim que nós vamos encerrando, a nossa programação, fique com Deus, e continue ligado conosco, porque tem muito mais, amor eterno e fiel, amor eterno e fiel, por tuas chagas, Senhor, fomos curados, por sua cruz, somos libertados, deste encontro, oh cordeiro imolado, perdão derramado, tua presença me acalma, por as feridas da alma, e o que? Amém.